Hoje teremos o hino 366 CCB, pela fé tereis vitória. E vamos fazer uma experiência diferente. Vou começar tocando baixo, depois o tenor, depois o contralto, depois o soprano e depois uma oitava acima o soprano. Vamos ver como fica? Deixa seu like, se inscreva no canal e Deus abençoe. Vamos ver. Amém. 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 Amém.